Música Através de iniciativa do vereador Pedrinho Porturrico, a Câmara Municipal entregou o título de cidadão anapolino ao promotor-geral de justiça em Goiás, Lauro Machado Nogueira. O evento ocorreu no auditório do fórum na noite da última sexta-feira, dia 6 de setembro. O parlamentar disse que o homenageado tem feito um grande trabalho no Ministério Público em Anápolis. O primeiro é goiano e sendo procurador-geral de justiça do estado de Goiás, é um representante, obviamente, do estado de Goiás e representante de todos os municípios goianos e a ANAP está introduzida em esse município goiano. E eu sinto que ele tem realizado excelentes trabalhos na parte da procuradoria de todo o estado de Goiás, então me senti na obrigação de fazer uma propositura de um decreto legislativo, solicitando que ele fosse homenageado com o título de cidadão anapolino. Quais os principais trabalhos exercidos por ele que o senhor destaca para ser merecedor de fato desta homenagem? Com certeza. O doutor Lauro Machado Nogueira é um procurador que tem decidido inúmeros projetos em relação ao estado de Goiás, sentenças e etc. Então isso é de extrema importância para o estado de Goiás. Lauro Nogueira é natural da cidade de Goiânia e cursou direito na Universidade Federal de Goiás. Começou a trabalhar no Ministério Público no ano de 1993, mesmo período em que se formou. Passou por algumas comarcas até chegar à capital. Em 2002, foi nomeado Procurador-Geral de Justiça para o Bienio 2013-2015. Ele disse que a homenagem é também ao Ministério Público em Anápolis. Para mim é um significado muito importante, primeiro pela importância do município, do estado de Goiás, a honraria que me é concedida, eu recebo muito menos pela minha pessoa, mas pelo trabalho do Ministério Público, tanto na comarca de Anápolis como em todo o estado. E para nós é uma honra muito grande, primeiro em representar o Ministério Público goiano e depois ser acolhido e ter essa distinção com tanto carinho pela Câmara Municipal de Anápolis. Para nós é uma ocasião muito marcante. De modo geral, como é que o senhor avalia o trabalho do Ministério Público do estado aqui em Anápolis? Trabalho coordenado pela doutora Maísa. Como é que o senhor vê o trabalho? Olha, nós temos promotores aqui muito combativos, pessoas de extrema experiência, com um compromisso muito grande do atendimento da sociedade. E o Ministério Público tem projetos, temos em andamento o projeto da construção da nova sede de Anápolis, se for possível ainda na minha gestão. Então, estou empreendendo grandes esforços para que nessa gestão ainda da Procuradoria, a gente inicie a obra em Anápolis para dar ainda condições melhores de trabalho para os promotores da comarca. O presidente da Câmara, Luiz Lacerda, e a vereadora professora Gely Sanches participaram da cerimônia. Ambos falaram que a homenagem reconhece a representatividade do Ministério Público. O Mauro, ele é Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás. O Ministério Público, não só no Estado, mas principalmente aqui em Anápolis, presta um trabalho relevante, um trabalho aí realmente de estar aí na defesa da justiça, um trabalho de estar fiscalizando a aplicação da lei. Então, hoje nós estamos aqui, a Câmara Municipal, prestando essa homenagem da outorga de título de cidadania napolina ao doutor Lauro, que é uma homenagem extensiva a todo o Ministério Público. A Câmara, por unanimidade, já votou esse projeto de lei e já aprovou, e nós estamos aqui hoje fazendo a entrega, através aqui da doutora Maísa Morgana, que é a coordenadora das promotorias de justiça aqui de Anápolis. Então, uma homenagem não só ao doutor Lauro, mas também a todo o Ministério Público, pelo serviço relevante que presta a nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, é uma figura muito importante para a nossa cidade. Ele representa o Ministério Público, chefe do Ministério Público no Estado de Goiás, a maior autoridade dentro do Ministério Público do Estado de Goiás. Então, por certo, ele representa muito aqui para a nossa cidade, pelos relevantes serviços prestados pelo Ministério Público na nossa cidade, a população anapolina, não só de Anápolis, mas do Estado de Goiás e do nosso país. Aproxima de Anápolis autoridades como essa, receber um título como esse, aproxima elas de Anápolis, da cidade, do nosso cotidiano? Com certeza, eu acredito que é uma honraria, o título é uma honraria. E se essa pessoa é merecedora de uma honraria, por certo, ela, no coração dela também, ela é desejosa de ser um cidadão anapolino. Então, essa cidadania é dada a essas pessoas que verdadeiramente merecem, que desenvolvem esse trabalho, não só aqui dentro do município, mas que possam beneficiar também o município através das suas atividades. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.